E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark, Evolute o vídeo de hoje, tá monstro galera, vão me em busca dessa criatura aqui, vocês me convenceram, vou pegar primeiro esse monstro aqui galera, esse tubarão, cara passa essa porra, demora pra caraca pra passar, olha isso ó, 180 de ouro, vamos em busca dele galera, vamos juntar ouro pra pegar ele, valeu? Olha aí essas informações aí, o que ele faz aí ó, pirou tubarão, pirou tubarão, caraca que top hein, show de bola galera, vamos que vamos ó, poder especial, sopro do dragão e voo de chuva de meteoro, beleza, vamos lá galera, vamos correr atrás daqui, nós estamos com 140k de ouro, então vamos começar a jogatina aqui pra gente poder subir, porque galera, eu optei em focar nesse tubarão aí, porque até eu deixar o tubarão papaizão full e comprar o senhor bocarra, cara, vou demorar muito, então já pego logo o tubarão, aquele tubarão ali, que o Nico falou que é o melhor do jogo ali né, o especial mais top do jogo, e nós vamos que vamos né galera, vamos lá, vamos tentar fazer o máximo de ouro possível aqui, e a gente vê aí qual foi, beleza, eu tinha que equipar as paradas de ouro, mas tá maneiro, eu acho que até que tem umas paradinhas de ouro aí comigo aí, mas vamos lá, mas eu não vi direitinho, beleza? Show, quanto mais febre de ouro tiver, melhor pra gente, beleza? Então vamos lá galera, deixa o like aí de vocês, compartilha o vídeo com o amigo de vocês aí, fortalece o canal, valeu, conto muito com o apoio de vocês, e vamos pegar logo o baúzinho aqui, vamos pegar o baúzinho aqui, que... Ha 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 ha, moleque, show, já completamos mais um aqui, estamos pegando todos os baús, estamos jogando todo dia né galera, e eu estou jogando junto com vocês aí, o maneiro disso tudo é isso hein galera, vamos lá, vamos partir pro mar gelado, depois a gente vai pro de fogo né, que o de fogo é top né, o de fogo é o melhor que tem aqui, é o que dá mais pontuação pra gente, vamos lá, Se você ainda não tem esse jogo baixado, baixa na Play Store esse jogo, esse jogo é muito bom, muito divertido galera, entendeu? É só jogar e se divertir, que porra, os gráficos são impressionantes mesmo, são top demais, pegamos ali o tubarão gelado ali, pegamos outro show, que aqui não dá pra você né cara, quer encarar a gente, quer tentar encarar de igual pra igual, de vez, olhar ali, caraca o tubarão, Papaizão, vamos pegar e vamos meter o pé aqui, não dá não, não dá pra encarar ali não, que é sinistro, vamos lá, vamos com tudo, vamos lá, vamos lá, pega tudo aí ó galera, ih moleque, show, show de bola, boa, 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 vamos lá, pegamos o Papaizão ali galera, top demais, show de bola, vamos lá, ih compadre, o jogo tá top hein galera, vamos em busca daquele tubarão lá, o Piro, tubarão de fogo, caraca, quero ver como é que funciona as habilidades dele, nem faço ideia galera, nem faço ideia como seja a habilidade dele, mas eu me surpreendi com o tubarão, opa, subimos direto aqui, não sei porquê, eu me surpreendi com o tubarão elétrico cara, na moral, eu fiquei bobo, o tubarão elétrico, vou até fazer uma gameplay com eles cara, deixa no comentário se vocês querem uma gameplay com o tubarão elétrico, caraca, que o bichinho é sinistro mesmo, agora eu não sei qual que me dá mais ouro né cara, se o tubarão, Papaizão, ou se é o tubarão elétrico né, mas vamos lá, vamos lá, já tem dois minutos de invasão aos oceanos, ih pegamos aqui, facinho cara, facinho mesmo, tinha que botar um pouquinho mais de dificuldade nesses tubarões aí né, pra poder o jogo ficar mais top ainda, pega esse otário ali cara, não peguei ele, caraca, já voltei com ódio, voltei com ódio dele ali ó, pega o tubarão gelado ali, beleza, show, caraca, já passamos pra cá, será que ele me matou ali, eu não percebi, tem um barrilzinho aqui ó, show, ouro, nós tomamos atrás de ouro galera, tomamos atrás de ouro, 142k de ouro, beleza, temos que fazer 180 galera, temos que fazer 180, rapaz, olha onde nós fomos, caraca moleque, destrói esse barco aí, eu tenho que fazer as missões também né, eu tenho que fazer as missões, mas o objetivo hoje é ouro, é ouro, vamos lá, vamos pegar ouro aqui que, pega aí o tubarão ali, o tubarão branco, pá, beleza, show, show de bola, vamos lá, vamos, vamos galera, muito obrigado aí pelo feedback de vocês, dá uma passadinha no vídeo de ontem pessoal, dá uma passadinha no vídeo de ontem lá, dá a moral, o vídeo foi muito fraquinho, conto com a ajuda de vocês aí, pro vídeo subir lá, valeu, conto muito mesmo com a ajuda de vocês, vamos descer aqui ó, corrente, corrente, submarina, beleza, a gente não tem essa parada de corrente submarina não, que a gente é um monstro do mar, a gente detona tudo, beleza, vamos lá, vamos lá, estamos no nível 5 ainda, então para os que optem pegar, já explode ali tudo ali, a pegar o, ih, moleque, show, cadê a febre de ouro, se vier na febre de ouro, eu vou pegar logo ele ali ó, eu quero ele, peguei ele, ha, 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 moleque, que lindo, show de bola, vamos só ficar tudo aí ó, não morrer pro papaizão não, explode ali, ih, o elétrico, rapaz, tá vindo todo mundo aqui querendo destruir a gente, que isso, pega ele, caraca, moleque, tá sinistro, eles tão bolado com a gente, tão bolado com a gente, que sabe que a gente vai fazer ouro pra caramba aqui, né, e a gente vai comprar o tubarão de fogo, né, cara, quero ver como é que funciona esse tubarão de fogo, tá todo mundo falando que é o melhor do jogo, hein, quero ver, hein, tô focado em pegar ele, hein, vamos lá, vamos lá, vocês que mandam, hein, vocês que mandam na série aqui do canal, beleza, show, show de bola, vamos lá, pega essa foquinha safadinha aí que fica perturbando a gente, vamos voltar pra lá, galera, pra pegar logo uma febre de ouro pra lá, que a febre de ouro é top, né, pro lado de cá, né, beleza, show, show de bola, pega aí ó, sobe aí ó, pega tudo que tem direito aqui ó, aqui em cima também, esses daí é chatinho, né, cara, que eles espetam a gente, pega aí ó, pega a bomba, pega ele, beleza, show, tá quase na febre de ouro, galera, tá quase na febre de ouro, olha isso, falta pouquinho, a gente vai pegar a febre de ouro aqui e vai arrebentar, galera, olha isso ó, febre de ouro pra acaba, pega esses tubarãozinhos aí, ó, beleza, show, entra aí ó, que isso, garoto, vamos lá, ha, 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 moleque, top demais, aí, mete o pé ali, não, ali tem um montão ali, esse daqui dá muito sangue, muito ponto aqui ó, 144 de ouro, beleza, vamos lá, uuuh, moleque, a intenção nossa aqui é ouro, hein, galera, intenção nossa aqui é ouro, vamos que vamos, galera, vamos com tudo, beleza, próximo vídeo, será, galera, que eu vou tá com, com tubarão de fogo, será que eu consigo, deixa no comentário de vocês, se vocês acham que eu consigo aí no próximo vídeo, já tá com tubarão de fogo aí, beleza, porque falta muito ouro ainda, né, galera, eu terei que jogar mais uma vez aí, pra poder fazer uma parada top aí, vamos lá, vamos lá, vamos com tudo, pega aí, ó, pega aí, vamos voltar, pega essa parada aqui de, não peguei, mas vou deixar, vou deixar pra trás, acho que, pô, isso que eu não entendo, cara, tu vai, passa com o corpo em cima da parada e não pega, cara, impressionante isso, parece que é tipo um bug, né, cara, mas vai entender, vai entender, a mecânica do jogo não tem jeito, passando pro lado de cá, já pegamos tudo aqui, ó, mais uma febre de ouro já, já, sobe aí, galera, sobe que, não fizemos uma pontuação legal não, né, mas tem 3 minutos só de jogo, né, tem 3 minutos só de jogo e vamos lá, vamos com tudo, pega aí, ó, beleza, show, show de bola, galera, deixa aí no comentário aí o tubarão de vocês aí, pô, beleza, deixa aí, ó, tubarão, já tenho todos, já tenho todos os tubarões aqui, não tem jeito, eu tô mitando, deixa aí no comentário aí que, pô, eu gosto de ver essas paradas aí, beleza, então vamos lá, vamos com tudo aí, ó, febre de ouro aí, ó, pegar umas paradinhas aqui legal aqui na febre de ouro, então com 145k, beleza, show, show de bola, vamos lá, galera, vamos lá, que a nossa gameplay tem que ser até 10 minutos, galera, tem que ser até 10 minutos ali, porque 10, 12 minutos que o, eu não consegui ajeitar a parada do gravador, galera, não consegui, gravador tá com problema aqui, ó, beleza, show, show de bola, vamos lá, não sei que desgraça é essa, cara, que eu não consegui, já desinstalei, instalei de novo, tenho que pegar uma outra versão desse gravador aqui, ou arrumar um outro gravador, né, quem conhece gravador top aí, deixa no comentário aí, valeu, eu tô usando o AZ Screen, se tiver algum melhor do que esse, só fala aí pra mim que eu, que eu vou dar uma olhada, valeu, porque, pô, eu sempre gravei com o AZ Screen, cara, aí, pô, vai dar esse de carrozinho aí, não sei se for alguma atualização que eles tiveram, pra gente comprar a parada VIP deles, deve ser, deve ser uma parada desse tempo aí, só que, pô, eu viajei, tô na casa do meu pai aqui, né, que hoje é dia dos par, né, e eu tinha que fazer uma visita aqui, tô gravando aqui dentro do carro aqui no Improvisa aqui, que não pode faltar vídeo no canal, né, galera, não pode, que a galera, pô, fica bolada, né, eu tô, eu sou viciado em postar vídeo no YouTube, cara, não tem jeito, curto demais, já tô um ano e pouco nessa pegada aí, vou fazer dois anos, tenho mais de 500 vídeos no YouTube, pra vocês terem uma ideia como eu curto, hein, galera, como eu curto aqui, beleza, 7 minutos aí, ó, 46k de ouro, não tá muito bom, mas vamos que vamos, vamos lá, dá a volta aí, vamos com tudo pra lá, pega tudo ali, ó, o macete aqui desse oceano é você ficar na parte de cima, tá, galera, já que seu tubarão é um tubarão grande, se for um tubarão pequeno, beleza, dá pra você invadir lá as paradas, mas se for um tubarão grande, não tem jeito, é bom você ficar na parte de cima e de ponta a ponta que você pega bastante recurso aí, beleza, vamos lá, febre de ouro aí, ó, pega tudo aí, ó, quase que eu pego aquele tubarão ali, boa, boa, isso aí, ó, galera, isso aí, pega a bombinha aí, vamos passando aqui, ó, vou tentar descer um pouquinho aqui, vamos descer um pouquinho aqui pra ver o que a gente consegue aqui embaixo aqui, vamos lá, até onde a gente consegue ir, né, com ele, beleza, show, pegamos a bomba todinha aí, ó, ih, pegamos o tubarão ali que eu nem vi qual era, acho que era elétrico, olha esse, pegamos o tubarão ali, show, tubarão grande, né, a gente pega tudo ali, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui, aqui é tudo nosso, febre de ouro aqui, ó, o único que é febre de ouro aqui, não tem quase nada, né, galera, porque é muito restrito aqui, ó, o espaço é pequeno aqui, ah, pega esse tubarãozão, pegamos, galera, pegamos o tubarãozão sinistrão ali, beleza, show de bola, galera, já estamos com 9 minutos aí, quando fizer 10, infelizmente, vou encerrar, mas eu prometo que eu vou agitar essa parada aí, galera, vou resolver esse problema aí pra gameplay ficar top, galera, pra gameplay ficar mais top que vocês gostam de vídeo grande, vamos lá, galera, vamos lá, vamos passar aqui, ó, beleza, pega tudo aí, que é tudo nosso, é bom que ele come a parada toda, né, galera, a terra é bomba, ele não come todos os tubarões, né, porque os acima dele, ele não dá pra ele pegar, mas, rapaz, estamos bonitos aqui na fita aqui embaixo, hein, galera, estamos fazendo bonito aqui, ó, vamos lá, vamos passar pra lá, beleza, show, ih, moleque, beleza, caraca lá, viu, galera, viu, tá lá, ó, ó, ó o bug, ó, viu, ah, isso é mentira, cara, isso é mentira, mas vamos lá, deixa no comentário se acontece com vocês também aí, ou se é comigo, mas acho que não foi comigo não, galera, vamos lá, vamos lá, show, show de bola, vamos pegar a última febre de ouro aí, última febre de ouro, vou encerrar o vídeo na febre de ouro, hein, galera, vou encerrar o vídeo na febre de ouro, beleza, olha isso, galera, olha isso, show, show de bola, pega tudo aí, pega tudo aí, beleza, vamos lá, galera, vamos encerrar o vídeo aqui, ó, isso, boa, rapaz, top, hein, galera, top, beleza, 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 pega aí, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, boa, boa, vamos fazer o seguinte, galera, vamos esperar morrer aqui, ó, pra gente pôr o oceano lá, pra terminar o tempo aí, daí, ó, meu medo é eu ter que cortar o vídeo, galera, vamos lá, vamos lá, bate aí, show de bola e caímos aqui, ó, onde se a gente acha aquele tubarão que mata a gente, que aí ele mata logo a gente aqui e a gente fica de boa, ó, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu, vamos lá, vamos lá, ih, moleque, cai aqui, cai aqui, de cara na pedra, show de bola, vamos ver, galera, vamos ver se não tiver propaganda, quase que eu aperto em continuar aqui, fizemos 9k, 150 de ouro, olha isso, 150 de ouro, vamos ver, ó, ó, 150, mas ainda sobe mais alguma coisa, 153, galera, faltam 17k de ouro, vamos ver se a gente consegue, tamo junto, abração, fui!